Desporto As delaminatórias para o Mundial de Futebol de 2022, que vai decorrer no Catar, prosseguiram durante esta semana. Doze países já alcançaram o apuramento e juntaram-se ao país anfitrião, sendo que a única nação lusófona que carimbou o passaporte para o Campeonato do Mundo foi o Brasil. Um outro país lusófono ainda pode sonhar com o Mundial, Portugal, que terá de ultrapassar um playoff na zona Europa com meios finais e final para alcançar o apuramento. Quanto às outras nações lusófonas, foram afastadas. No continente africano, Cabo Verde foi a última seleção da África lusófona a ficar afastada do Mundial 2022, que vai decorrer no Catar. Os tubarões azuis empataram a uma bola na deslocação ao terreno dos nigerianos. Cabo Verde terminou no segundo lugar, no grupo C, com 11 pontos, a dois pontos da Nigéria, que alcançou o apuramento para a terceira fase de apuramento para o Mundial 2022 no Catar. Os tubarões azuis deslocaram-se ao terreno dos nigerianos e empataram a uma bola. Os tentos foram apontados pelo avançado Victor Ozimen, para a Nigéria, e pelo defesa Stopirá, para Cabo Verde. A seleção cabo-verdiana, comandada por Bubista, ficou a apenas um golo do triunfo que oferecia o primeiro lugar aos tubarões azuis. Em entrevista exclusiva à RFI, Márcio Rosa, guarda-redes da seleção cabo-verdiana, abordou os próximos objetivos dos tubarões azuis que passam pelo Cannes, que decorre em janeiro de 2022, mas antes começou por fazer um balanço da fase de grupos de qualificação para o Mundial 2022, em que Cabo Verde ficou perto do apuramento. De modo geral, eu acho que o balanço que podíamos tirar foi positivo. Não começamos bem a qualificação, mas soubemos dar a volta, soubemos levar a chance de sermos apurados para os playoffs até o último jogo. Por isso, eu acho que foi positivo. Acho que a seleção esteve bem, lutamos até o fim, demos tudo e assim sendo, melhores coisas virão e eu acho que, de modo geral, foi positivo. Que balanço mais específico podemos fazer dos dois últimos jogos com um triunfo e um empate? Sabíamos que íamos ter dois jogos difíceis, sabíamos que íamos ganhar em casa, que era para termos a esperança de apurar para a qualificação. Fizemos o nosso trabalho, ganhamos o jogo em casa e o jogo a decidir ficou então para o último jogo. Sabíamos que a Nigéria era uma seleção muito forte, que é uma das potências africanas. Fomos lá para a Nigéria para tentar ganhar o jogo e assim fizemos, demos tudo, mas não ganhamos e o empate não chegou, mas saímos com a sensação que fizemos uma boa caminhada, fizemos um bom percurso e assim sendo, saímos de cabeça levantada. Falhar o apuramento por um golo acaba por ser frustrante? Sim, claro, porque o meu sonho e o sonho de todos nós que estamos a defender a nossa seleção, a defender o nosso país, é estar presente no Mundial. E tínhamos a chance, tínhamos a esperança e sabíamos que se fizéssemos golo e não sofrêssemos, que íamos ter a hipótese, tínhamos ter a oportunidade de jogar os play-offs, que era para estar mais perto do sonho. Ficou por marcar, mas de modo geral eu acho que fizemos um bom trabalho e isso ficou também como motivação para a próxima qualificação. Agora é virar o foco para o Cannes em janeiro? Sim, claramente, agora o principal foco passa pelo Cannes que já vai começar em janeiro. É um sonho para o Márcio participar num Cannes? Sim, claro, é um sonho que eu tenho desde criança participar um dia num campeonato africano e se eu fizer parte da lista do treinador para o campeonato africano será o realizar de mais um sonho de criança. Olhando para o grupo no Cannes, até onde pode, Augusto teria de chegar à seleção? Eu acho que o nosso grupo é um grupo muito forte, tanto o nosso grupo como os outros grupos também, mas eu acho que as seleções para estar num campeonato africano têm que ser fortes. Vejo para nós, para a seleção, eu vejo uma seleção com muita qualidade individual, não só. Eu acho que a nossa seleção tem muita união e isso pode nos levar muito longe no Cannes. E acredito que com a qualidade que temos e a união que temos e sempre tivemos, que podemos chegar longe. Quanto ao Márcio, o que nos pode dizer do seu percurso desde Cabo Verde até Montalegre? Falando do meu percurso, foi um percurso que não foi fácil, saí de Cabo Verde muito jovem, vim para Portugal, não vim para jogar, vim para estudar e fui tentando reconciliar as coisas e acabei por conseguir ter sorte de assinar um contrato quando fiz 18 anos. Durante o percurso passei por muitas dificuldades, mas sempre fui um jovem muito resiliente, com objetivos bem traçados e ainda ando na luta, ainda ando a lutar pelos meus objetivos, pelos meus sonhos e espero um dia conseguir concretizá-los todos. Era Márcio Rosa, internacional cabo-verdeano de 24 anos, que nasceu em Cabo Verde da Praia e que atualmente joga no Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, em Portugal. No que diz respeito à seleção guineense, acabou no segundo lugar no grupo I, com seis pontos, isto após um empate sem golos frente ao Sudão na sexta e derradeira jornada. Segundo empate, sem golos para os Jurtos, após aquele obtido frente à Guiné-Conakry. No primeiro lugar, ficou o Marrocos com 18 pontos em 18 possíveis, isto após o triunfo por 3 a 0 frente à Guiné-Conakry. Quanto aos Mambas, venceram o Malawi por 1 a 0 na derradeira jornada da fase do grupo, depois de apuramento para o Mundial 2022, o único tendo foi apontado na própria baliza pela defesa do Malawi, Limbi Kani Mzava. Moçambique ficou no terceiro posto, no grupo D, com quatro pontos, enquanto o Malawi terminou na última posição com três pontos. De notar que os Camarões acabaram no primeiro lugar com 15 pontos, isto após o triunfo frente à costa do Marfim, que fica fora do Mundial 2022, terminando no segundo posto com três pontos. Por fim, a seleção angolana terminou na última posição no grupo F, com cinco pontos, isto após um empate a uma bola na deslocação à Líbia. Os golos foram apontados pelo avançado Zini, para os palancas negras, e pela defesa Sanad El-Werfeli, para os líbios. O Egito acabou no primeiro lugar com 14 pontos, isto após o triunfo por 2 a 1 frente ao Gabão. A Líbia e o Gabão ficaram no segundo lugar com sete pontos. De notar que dez países apuraram-se para a terceira e última fase de apuramento para o Mundial 2022, um play-off com ida e volta. Senegal, Tunísia, Marrocos, Argélia, Nigéria, Egito, Gana, Camarões, Mali e a República Democrática do Congo. No continente europeu, a seleção portuguesa terminou no segundo lugar no grupo A, com 17 pontos, atrás da Sérvia e terá de passar por um play-off de acesso ao Mundial. Nesse play-off, Portugal terá dois jogos a realizar num mini-torneio, uma meia-final e uma final em que apenas três países seguem para o Catar em duas nações. De notar a presença nesse play-off da Itália, que conquistou o título de campeão europeu em julho de 2021. Um duelo luso-italiano é possível numa das três finais para carimbar o passaporte para o Mundial. Quem não tem esse problema é a seleção francesa, detentora do título mundial, que terminou no primeiro lugar no grupo D, com 18 pontos, alcançando assim o apuramento. No continente sul-americano, a seleção brasileira também já carimbou o passaporte para o Catar. Na tabela classificativa, o Brasil lidera com 35 pontos, isto após um empate sem golos na deslocação à Argentina na 14ª jornada. Os argentinos, também eles apurados, seguem na segunda posição com 29 pontos. No automobilismo, a três corridas do fim, o Campeonato do Mundo do Fórmula 1 está ao rubro. Na classificação do Mundial, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, lidera com 332,5 pontos, tendo 14 pontos de vantagem em relação ao britânico e atual campeão do mundo, Lewis Hamilton, da Mercedes. Durante este fim de semana, vai decorrer o grande prémio do Catar, de Fórmula 1. Acorda-se que, na última corrida realizada em São Paulo, no Brasil, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou o grande prémio. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, terminou no segundo lugar e o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, fechou o pódio no terceiro posto. No hockey em patins, decorre atualmente o Campeonato da Europa da Modalidade, em Paredes, em Portugal. A fase de grupos é liderada pela França, com 10 pontos, à frente da Espanha da seleção portuguesa, com 7 pontos, quando falta uma jornada para o fim desta primeira fase. Os dois primeiros já pôram-se para a final do europeu, numa prova que conta apenas com 6 países. No handball, o Futebol Clube do Porto deslocou-se ao terreno do Paris Saint-Germain e perdeu por 19 a 33. No jogo a contar para a sétima jornada do grupo B, da Liga dos Campeões Europeus. Com esta derrota, a equipa portuguesa caiu para o sexto lugar, com 5 pontos, enquanto os franceses subiram para a quarta posição, com 7. As duas equipas voltam a jogar no dia 25 de novembro, no Dragão Arena, em Portugal. De notar que as seis primeiras equipas de cada grupo, o A e o B, seguem para a próxima fase da prova. É o ponto final neste Magazine Desporto. Até breve!